Música Esse ano uma das turmas do terceiro ano de inglês trabalhou com a obra literária Who's Afraid of Virginia Woolf e a gente quis transmitir na Mostra Cultural essa história complexa de um jeito diferente e a Paula, que é professora de inglês, ela então apresentou pra gente algumas ideias de desenhos e de vídeos feitos em cima dos desenhos e em cima disso todo mundo curtiu a ideia e a gente resolveu realizar o nosso Ao invés de ser só com palavras, a gente resolveu fazer um estilo mais visual Então, nasceu a ideia, criamos a ideia de fazer um grande desenho e filmar isso e fazer um trabalho junto com o audiovisual de fazer um timelapse em cima disso e assim apresentar pra vocês Obrigado a todos e na ol Aus pulses Obrigado a todos e na minha nossa olita rainha Funda-feira Funda-feira C dessert